Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Vamos aproveitar hoje que nós estamos aqui num parque em Orlando e o Léo vai contar a história da professora que latia, né, meu? Enquanto isso eu vou mostrando pra vocês o parque que nós estamos passeando aqui hoje. Eu jurava que eu tava vendo um jacaré. Eu jurava. Será que vai ser hoje o dia que eu vou ver alguém tornei na minha perna? É impossível, é possível. Pois é, né? De repente quem perde a perna vai ser nós. Passa um perto. Não. Olha outra. A gente já viu alguém entrando na água aqui, olha. Tá seco. A gente tá seco. A gente tá seco. A gente tá nem pra matar. Eu nem entendo, é óbvio. É. É estranho isso, óbvio. Aham. É uma presida ou não dá? Claro que é. Coletivos óbvios. Óbvios e tem os não tão óbvios também, né? Além de jacaré, tem a tal da... Como é que é? Ameba. Não é ameba, é... É o que? É uma ou outra coisa. Hã? Anacona? O que é isso? Tá louco? Não, é uma bactéria, não sei o que, lá. Tem ali no más placas. Eu já tô trazido um cabecor, sentado, ter pego... Marshmallow. Marshmallow? Marshmallow. 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 E tem feito um foguinho. Não, é gosto... Uma hora, vamos fazer. Eu gosto do meu sangue. Eu quero que é picada. Ai, quanto bicho! Meu mamãe mora aqui. Olha só, meu Deus. Eu acho que não dá pra ver na câmera aqui. Meu Deus. Tá sendo picado. Ai, tá sendo picado. Meu Deus. Ai, aqui é banhado. Afunda! Aquelas babelulas. Aquelas baby babelulas. Nós já vemos muitas vezes nesse parque aqui. Nós tem tanto cantinho Que nós não conhecemos todo ainda Hoje nós vamos ir para uma parte nova Que nós vimos É um guaxinim? Velho conhecido nosso Outro dia que eu fui lá em casa Ela vinha pegando Aí eu peguei um pra ela Dois assim, mostrei Eu falei que esses eu achava melhor Porque eles eram menos Gordurosos Less fatos Eu acho que os dois são bons para você Porque eu peguei os dois Obrigada, eu vou pegar isso Moral da história Moral da história que eu falei com a chinesa Como é que você fala chinesa? Nem tem chinesa aqui Claro que tem Pelas expressões Eu sempre fico um pouco tensa Indo nesse lugar aqui Tá cheio Tá cheio de bicho O que eu acho curioso é que tem conchinhas na água A água parece escura Mas é o fundo que é escuro Olha os peixinhos Conchinha é bom Eu acho que se tiver um jacaré Nós não vamos ver Porque tá bem escuro Isso balança Será? Eu acho que não Mas é bem preto É? Preço? Tenso Tenso Estou fazendo uma formagem Ali tem uma tenda Pois é, né? Sim, despencou Faz um ano aí Que fecharam essa parte aqui Ou mais até Não, também Olha Aqui tem essas cabaninhas Que parece que dá pra alugar Um dia vão trazer a turma da praia Aqui, ó Uma cabaninha dessa pra cada um Tem ar-condicionado eu vou comprar Tem ar-condicionado? Duvido que não tenha ar-condicionado Imagina não ter ar-condicionado Tem que ter Sabe como é que não funciona Tem que ver no site Esse lugar nunca tem ninguém Eu acho tão estranho Olha, ali tem uma churrasqueira, ó E aqui nunca tem ninguém Parada pra Tratadas picadas de mosquito Então, era literalmente O primeiro dia de aula O primeiro dia de aula O primeiro dia de tudo Eu vim nos Estados Unidos Isso Então, eu fui no meu primeiro período E nesse primeiro período Eu tive a minha professora de ciências Daí tá, tudo certo Depois eu fui pro segundo E depois eu fui pro terceiro período No terceiro período Que era inglês E minha professora pediu Pra a gente guardar um papel Que ela tinha dado pra gente Eu fui lá pegar a minha pasta E fui ver Cadê a minha pasta? E a minha pasta era muito importante Porque tinha todos os documentos Porque era o primeiro dia, né? Então tinha todos os documentos Pra eu entrar na escola Inclusive Coisas do meu visto Então era extremamente importante Eu não podia estar sem ele Eu tinha que estar com ele E tinha que esperar o quanto é isso possível Então, depois Eu pedia pra minha professora Do terceiro período de inglês Se eu podia voltar pro meu primeiro período Que é onde eu achava Que eu tinha deixado a pasta Se eu podia voltar pra lá E ela disse que sim Então eu fui pra lá No primeiro período Eu bati na porta E daí a professora Abriu com tudo Assim E disse O que diabos que é? Alguma coisa parecida com isso Daí eu disse Bem Eu Perdi a minha pasta E eu achava Que eu tinha deixado aqui Eu posso Ver se tá aqui Por favor? Daí eu disse Tá, hein? Daí eu entrei E daí Ela Parou o tour que ela tava fazendo Daí ela começou a me observar Eu achava que ela ia continuar Com a classe, né? Mostar que seja Daí eu fui procurando E eu tentei encontrar um lugar Como se fosse uma chave E perdida Dentro da sala de aula Eu não encontrei Daí eu fui lá pra ela Pedi se ela tinha visto a minha pasta Daí ela disse que não Daí vi que tinha uma pasta Na mesa dela Muito parecida com a minha Daí eu disse Ah, a minha pasta não é essa? É bem parecida Daí ela disse Ó, você tá me acusando De roubar a tua pasta Não sei mais o que Daí eu disse Não, não É só a minha pasta Bem parecida com essa Daí ela disse Não, essa não é tua pasta Daí eu voltei Pro fundo da sala Tentei procurar Enquanto isso A professora veio Do meu lado E começou a latir E cada pasta que eu dava Ela dava também Ela ia caminhando Atrás de ti Latindo no teu ouvido Sim, ela começou a latir Latir, 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 latir Tá, peraí então, Léo Que história é essa De latir Como é que ela fazia? Ruff, ruff, ruff Deitar Eu vi que eu tava mais perturbando E deixei Que seja Daí eu sei da sala de aula Mas ela ficou latindo A pé tu saindo na aula? Sim Meu Deus Eu voltei pra minha sala Do primeiro período E eu descobri Depois que a pasta Tava em casa Não tava Nela Na sala do primeiro período Mas A gente nem levou pra sala Não E aí Qual foi o fim da professora? Bem, então Pro resto do ano Ela me tratou super bem Porque ela deve ter achado Que eu era ruim Um aluno que eu tava nem aí Mas ela começou a te tratar bem Porque tu era um bom aluno Sim, ela mudou completamente O comportamento Daí no final do ano Ela disse que ela ia se aposentar E se aposentou Eu acho que ela tava com um salário a mais Pro trabalho dela E era isso então pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau